O meu primeiro filme é um dos melhores filmes que eu tenho gravado, foi com um dos melhores atores e não tive problema algum. O ator era bem profissional, ele me deixou bem à vontade, foi uma coisa que foi gostosa, não foi uma coisa premeditada, forçada. Foi um dos meus melhores filmes. Sabor de namoro? Ai. Você fez quantos filmes, mais ou menos? Não tenho ideia. Você disse também que tem um... Faz as contas, 2017 pra cá... Não tem ideia? Como aí? 2017 pra cá dá 5 anos. Quantos filmes por ano, então? Geralmente, quando eu vou pra São Paulo, grava de 4 a 5 filmes por dia. Eu fiquei em São Paulo 52 dias. Mega produção, né? Às vezes... Ela me contou uma coisa, hoje a gente foi no shopping, tive a oportunidade de dar uma volta hoje à tarde pra ela comprar um sapato, e ela me contou uma história assim que eu achei extremamente desonesto desse povo que faz filme. Me conta. Eles pegam uma determinada cena, 4, 5, 6 câmeras, fazendo a mesma cena, paga pra atriz por uma cena, e como eles têm 5 câmeras filmando, depois eles editam 5 filmes. Mas isso não... Eles faturam 5 vezes... Mas isso não é ruim. Por quê? Por quê? Você recebe pelo... Deixa eu te explicar por que que não é ruim. Às vezes, na gravação, aquilo ali tá um incômodo pra mim. E aí, com os ângulos das câmeras, eu gravo pouco e o filme fica pronto. Isso não é ruim. Às vezes, tá me machucando. E aí, o filme que é 45 minutos, ele grava em 20. Ah, tá. Isso. Isso, até novela faz isso. Porque novela grava de vários ângulos. Porque uma mulher, ela não consegue... Até mesmo o ator, ele não consegue ficar 45 minutos fazendo sexo. Então é repetição em ângulos diferentes? Em ângulos diferentes, hein? Tipo, você vai gravar, o produtor fala, olha, eu quero 4 poses, 5 minutos cada pose, quero com gemidão, silêncio, dor, cara de dor, cara de sapeca, cara de santa, e aí você vai vendo o personagem. Ah, porque eu achei até então que era uma desonestidade financeira com vocês, né? Isso é bom mais pro ator, né? É, ou não, olhando por esse prisma agora, explicando desse jeito, já... É uma técnica que é... Torna o trabalho mais... Mais rápido. Mais rápido, né?